Fala pessoal beleza o vídeo de hoje a gente vai trazer um corte social clássico com degradê no lateral na máquina 1 e corte na tesoura no topo com finalização espero que vocês gostem desse conteúdo conteúdo bem legal para você aí é que tem a barbearia que precisa de trazer cliente para sua barbearia e esses são os tipos de corte que aparece no dia a dia da barbearia então por isso eu trago conteúdos sempre desse nível para você dominar realmente a sua região aí e ter bastante cliente beleza então se você não é inscrito no canal já te convido aí para se inscrever esse canal estou sempre postando conteúdo aqui conteúdo bem legal bem relevante para você crescer nessa profissão beleza e se não e se já é inscrito te chamo também para o que você ali dá aquele likezão aí já ajudando a jogar esse vídeo para frente aí comenta faz a sua pergunta estamos aqui disposto a te responder e te dar todo esse suporte para que você venha realmente desenvolver primeiramente eu comecei ali com a minha máquina 3 eu passei a máquina 3 fora fora em volta todo da cabeça depois eu venho com a minha máquina 2 né passando ela no movimento reto então a gente criou ali um degradê ou uma graduação gradação né de cima para baixo ali logo após eu venho agora que o meu pente 1 alto eu venho tirando ali no pente 1 alto bem tranquilo é um vídeo que está em velocidade normal mas é um vídeo assim bem rápido porque porque um corte realmente bem fácil de fazer ele não é tão difícil de fazer porque é um corte mais clássico do dia a dia show eu venho ali trabalhando ali a máquina 1 alta movimento um pouco mais de chute aquele movimento que você levanta a ponta da máquina que aí você consegue com a 1 alta chegar e levar ela até próximo da 1,5 então isso fica com que você consiga economizar tempo né você não vai precisar de estar pegando ali o pente 1,5 para tirar esses degraizinhos beleza a cor do cabelo nesse caso aí ajuda bastante porque a cor loura ou branca ela facilita bastante na hora que você está fazendo um degradê beleza então por isso ainda mais fácil e mais rápido de fazer esse corte logo após eu venho ali com a máquina o pente 1 baixo fazendo ali mais na região do pezinho como eu venho ali com a minha parte 1 como eu venho lá da queda como eu venho aqui para ver se você quiser que você quiser sabe é muito maisactively como eu venho aqui eu venho lá de los espanhol e como eu après uma época é entregar o pezinho porém ele bem espalhado a gente não trabalha aquele degradê ali sombreado como é o degradê normalmente na barbearia beleza logo após raspando ali o pezinho fazendo aquele limpeza do acabamento é muito importante você fazer essa limpeza fazer de forma correta aproveitar uma máximo do comprimento do pé e assim você ter ali um resultado legal pra você levar ali no seu dia a dia, beleza? Então, o acabamento, gente, é o que vai dar ali, na verdade, vai enaltecer o seu corte, né? Você não pode fazer um acabamento torto, um acabamento todo complicado, porque isso vai te complicar muito, beleza? Logo após, é a hora agora de fazermos a conexão ali do topo com a lateral, a gente vai te fazendo um jeito tradicional no pente corrido e a gente vem quebrando aquela quina no pente corrido trabalhando ali bem pontualmente, bem de um jeito tradicional, como eu trabalho no meu dia a dia, beleza? Esse é um corte do dia a dia, é um crente que está na barbeiria e eu fiz questão de atender esse crente porque de gravar ele, porque por ser um corte realmente que tem no dia a dia da barbeiria o tempo todo, beleza? Então, olha só, conexão perfeita consiste justamente aqui, pente corrido, quebra a quina, tira aquele volume, logo após você vem com a tesourinha dentada, fazendo a texturização, ou seja, um polimento nessa conexão. Dessa forma, você traz ali um resultado bem legal, bem bacana, bem encaixado nesse corte aí, beleza? Então, como fazer essa texturização, como fazer esse polimento? Trabalha como se fosse um pente corrido mesmo, por elevação. Você vai trabalhar somente as pontinhas e assim você vai trabalhando pontualmente esses detalhes todos, beleza? Feito isso, agora é a hora de cortar o topo. A gente fez ali um moicano, a gente já fez ali um corte no topo, como nós criamos ali uma linha de corte, como se fosse um moicano. Em vez de a gente selecionar uma mecha guia, a gente criou ali um moicano ali que dá a nossa linha de corte. Isso facilita muito no dia a dia, você não tem que ficar ali dividindo a mecha, você junta tudo, as duas pontas e faz o seu corte, beleza? A parte da coroa eu já venho logo imediatamente já conectando a parte do pente corrido com o topo. Então eu já tiro ali, já resolvo aquela parte da nuca. Isso facilita ainda mais o meu dia a dia. Logo em seguida, agora é a hora de cortar o topo. Eu faço ali no meu sistema ali mecha-mecha tradicional. Porém, como vocês podem observar, nós temos ali a parte mais baixa ali no centro. Essa parte mais baixa ela vai me proporcionar uma visibilidade melhor daquilo que eu estou fazendo. e isso é bem legal porque a gente não vai perder ali o ângulo correto desse corte. A gente vai estar trabalhando ali respeitando a coroa, respeitando o tupete, tirando um pouco mais no ápice do cabelo e assim a gente consegue ter um resultado legal para o dia a dia da barbearia, beleza? Feito a mecha central no meio ali é a hora de cortar um pouco do lado, ou seja, eu sempre trabalho três mechas, uma central, um de um lado direito e outro lado esquerdo. Dessa forma, eu consigo cortar todo o topo. Aí é somente a hora de fazer aquela conexão na lateral e pronto, o corte no topo já está todo pronto. Então, olha só, cortei de um lado, cortei agora do outro, tirando, com a minha mão bem reta, com o efeito bem quadrado, bem nivelado ali, a gente não arredonda muito esse corte, a gente não pode arredondar porque senão vai ficar legal esse ângulo desse corte de cabelo, beleza? Feito isso, eu venho de frente para o cliente, eu viro a minha mão e venho tirando ali, conectando o topo e o lateral de frente, ou seja, facilitando ali o movimento para a gente cortar e de um jeito bem tradicional também e rápido, gente, sem muita firula, a gente já vem trabalhando todos esses pontos aí. Então, feito isso, agora é a hora da gente conferir, conferir tudo que foi feito ali no topo, a gente vê se está tudo correto, se tem algumas pontinhas que escapou de uma mecha na outra, mas normalmente está tudo 100%, por quê? Porque eu sempre pego ali, mecha, mecha bem próximo um da outra e isso é o que faz a diferença no corte se você pegar mechas próximas da outra, beleza? E isso vai evitar aquelas marcações de dedo que aparecem em muitos cortes de cabelo aí no topo, que não é nada legal, beleza? Feito isso, dou aquela última ajuste na lateral ali, conectando a parte da direita que não tinha sido feita e vou ali tirando os mínimos detalhes bem pouquinho, bem de levinho mesmo, show? Pronto, o corte do cabelo no topo já está todo pronto, é hora agora de finalizar esse topo, eu dei uma paradinha ali na franja que não foi mostrado, mas é hora de finalizar, passo uma pomadinha da Babum dando aquele charme legal no penteado, né? Pomadinha efeito seco e eu venho ali fazendo o acabamento deste corte, né? Fazendo a finalização desse corte de cabelo aí, que vai fazer com que um corte simples fique um pouco melhor apresentado, né? Uma finalização legal. Essa finalização, gente, por mais que você esteja com muito tempo na sua barberia, com pouco tempo na sua barberia, ou seja, tem que fazer uns cortes mais rápidos, etc e tal, essa finalização, gente, é muito rápida, compensa você fazer, por quê? Porque isso vai elevar o nível do seu corte de cabelo, vai proporcionar você que você possa cortar um cabelo com um valor maior, ou seja, você poderá agregar valor no seu corte de cabelo, se você não finalizar, não secar o cabelo, só corta e libera, a tendência é que o cliente não veja ali um resultado tão satisfatório e isso vai fazer com que ele não se apegue a você, ou seja, ele bem provavelmente ele vai procurar outro ou se não, mesmo que ele fique, ele não vai dar tanto valor ao seu serviço, entendeu? Então, a dica legal é essa, dica legal é você finalizar o cabelo, seca ele bem secado, igual eu estou fazendo aí, pode ser escovações normais, como eu estou fazendo, gente, eu não estou fazendo uma escova padrão, mas que vai deixar o cabelo bem encaixadinho ali, bem legal para o dia a dia, show? então essa é uma dica muito legal, o pessoal sempre reclama que eu não mostro todo esse processo do cabelo, então aqui eu estou mostrando para vocês todo o processo finalizando ali, secando em tempo real, não adiantei nada esse vídeo, gente, está sempre em tempo real ali para mostrar para vocês que é possível fazer um corte rápido, corte clássico, bem legal mesmo no seu dia a dia, né? Seca de um lado, seca do outro, vai escovando, e mantém ele todo organizado, show? Agora você vem com a tesourinha dentada, fazendo aquele polimento, aquele encaixe melhor nas laterais, esse encaixe é muito importante, gente, que ele esteja ali perfeito nas laterais, por quê? Porque quando o cabelo cresce no dia a dia ali do crente, se tiver um peso muito grande ali naquela região, ele vai crescer todo defeituoso, ele não vai conseguir pentear esse cabelo depois, então quanto mais encaixadinho estivesse corte de cabelo, melhor, mais conectado, melhor, uma conexão mais perfeita possível, é importante ser feita para que você tenha ali uma fidelização daquele crente ali no seu dia a dia ali, ou seja, sempre ele possa estar lá indo feito isso é hora agora de finalizar esse corte, a gente vai ali finalizando ele de uma forma bem tradicional, a gente está penteando ele de uma forma tradicional e como eu vou fazer essa finalização, eu vou usar uma pomada da Babum efeito mate, eu vou espalhar nesse cabelo, na parte das pontas desse cabelo, para que a gente possa ter um resultado finalizado bem legal, essa pomada gente, quando a gente tem uma ação do secador, você tem um brilho legal, bacana nesse corte, então eu sempre gosto de passar ela porque ela realmente dá um resultado legal, dá um resultado muito bacana mesmo, beleza? Então dessa forma eu venho ali trabalhando o secador mais nas pontas, mas com um ar quente, né? Por que esse ar quente? Esse ar quente vai fazer com que essa cera ali, aquele produto da pomada derreta e dá esse brilho bacana que fica no corte de cabelo aí, um brilho natural, mas um brilho muito, muito legal, mesmo sendo uma pomada efeito seco, né? Então eu gosto demais, eu sou suspeito de falar porque eu gosto demais dessas pomadas da babum aí, beleza? Show! Não tô ganhando nada pra fazer propaganda pro senhor Lias, mas tá aí, segue o jogo e é nóis, beleza? Feito isso, finalizando ali toda essa parte, né? Secando, encaixando melhor o cabelo, aí é a hora de você trabalhar o seu lado artístico, ou seja, você fazer aquilo que tem na sua mente, você quer deixar mais um, dar um destaque maior ao topete, você faz, né? Se você quer usa a sua criatividade, né? Então, por exemplo, aí eu queria dar ali um destaque um pouquinho maior ao topete, então eu trabalhei ali a escovinha dando aquela pouca rodadinha ali, não é um topete pompador que era a proposta, mas eu queria dar um destaque melhor, então eu usei aquela escovinha redondinha pra gente trabalhar ali a parte da frente. Só de você trabalhar, gente, um topete, por exemplo, como eu tô trabalhando aí, você já coloca esse corte já num patamar a mais, você já consegue dizer pra todos que tão vendo que é um corte de cabelo bem feito, bem encaixado. Então, meu parceiro, a dica é essa, top de linho, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, entendeu? Conteúdo que sai do fundo do meu coração pra você, né? Pra você que tá aí desenvolvendo a profissão, pra você que tá aí crescendo, querendo buscar suas conquistas, eu quero dizer pra você o seguinte, Deus te abençoe, meu amigo, Deus te abençoe, foque no objetivo que você quer, se dedique, né, pra que você possa realmente conseguir tudo aquilo que você procura na profissão da barbearia, beleza? Mas, antes de procurar ser uma referência pelo Brasil afora, seja uma referência, gente, pra sua família, seja uma referência pros seus amigos, pros seus crentes, pros seus vizinhos, porque aí sim, depois você, se Deus assim abençoar, você será uma referência a nível nacional e internacional, ou seja, seja o que Deus quiser na sua vida, beleza? Então, tá aí entregue, tamo junto, segue lá, me segue no Instagram, Adaelto Brito Barbeiro e é nóis.